Oi gente, oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tava lá eu no mercado comprando umas coisas agora e eu achei isso. Panetone salgado da Balduco. Nunca vi, gente. Mas eu fiquei imaginando, né? Dá oi também, Emily. Oi. Que sabor deve ter isso daqui? Será que parece um pão ou tem gosto de chocotone salgado, de panetone salgado? Eu tô doida, gente, pra saber o gosto disso. Ele é um panetone salgado, ó. Tem uma manteiguinha aqui. Aqui tá escrito que dá pra fazer assim no negócio de sanduíche, mas eu não vou fazer assim. Dá pra comer desse jeito. Gente, tô curiosíssima. Eu paguei R$16,90 nele. Vamos abrir aqui pra ver, tá? Já deixa o like de vocês aí no canal se vocês não deixaram. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Se inscreve e se desinscreve de novo pra ver se o YouTube manda recomendação que vocês vão precisar aqui. O YouTube não tá mandando vídeo pra muita gente. Dá uma olhada aí nos vídeos também do canal. E ativa o sininho, tá? Cheiro de panetone. Que cheiro é ele? É, essas coisas estão. Nossa, e o que será que essas coisinhas aqui? Não sei. O que isso aqui será? Deixa eu ver. Será que é a manteiga? Tem uns negocinhos assim, gente, ó. Mas não dá pra definir o sabor de que que é. Ó, tá vendo? Vamos ver, né? Vamos comer puro. Hum, agora eu senti um leve gosto de manteiga. Eu não senti, ó. Ó. Eu com cara de nojo nem provei. Olha que julgamento. Tapando a cara da ele. Vamos comer sem manteiga primeiro, Emy. Depois a gente passa manteiga. Calma, ela nem esperou. Agora já foi. É bom. Eu vou falar que eu gostei. É bom. Gente, eu não gostei, não. Eu vou falar pra você. Tem gosto de panetone mesmo. É aqui, né, pra gente pegar a pinteira? Vou pegar. Levemente adocicado. É bom. Gente, eu não gostei. Olha como ele é pro dentro. Se não gostou, eu amei. Eu vou provar com manteiga. Não é melhor que panetone e chocotone, mas é bom. A Emy gostou. Que bom, né, Emy? Pelo que eu como. Tô tapando a Emy de novo. Tipo, se... Quer com manteiga, filha? Sim. Tipo, se eu usei realmente o chocotone e o panetone são mais caros, né? Se você for R$16,00... E o que será, gente? Tem um negocinho assim, ó, ali, ó. Tá vendo? O que será que é isso? Não sei. Deixa eu ver na caixa. Ah, queijo parmesão. Feito com queijo parmesão. Com gotas de queijo. Agora, gente, eu vou tentar experimentar com manteiga. Acho que foi por isso que você fama o queijo. Gente, não gostei. Nossa, muito bom. Eu amei que o chocotone e o panetone é mais caro. Mas daqui compensa comprar R$16,00. Para. Não, não compra mais, não. Ah, eu gostei. Quer mais? Eu só quero, eu vou deixar bem aqui em cima. Olha o pedaço de queijo dentro. Mas, gente, eu não gostei. Não vou me expulsar. Aqui, olha. Cheio de queijo. Nem vou comer mais. Eu vou deixar bem aqui em cima. Estou tapando a Emily de novo. Para quando meu marido chegar. E meu filho chegar. Eles vim experimentar, vai ver o que acharam. Nossa. Não gostei não, Emily. Amei. Ui. Não sei se é porque eu também não estou com o estômago muito bom. Enfim. Esse foi o vídeo. Eu vou tomar um café. Quer leite? Não. Vou tomar o café. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Provando. Eu acho que vai muito ter paladar. Porque a Emily gostou. Eu não gostei. Ele tem o gosto mesmo do panetone. Porém, caso vocês pudessem com uns pedacinhos de queijo parmesão. Não gostei. E ele é levemente para mim adocicado. Parece alguma coisa meio que agridoce. Quer leite? Para o café. Água. Água? Não quer leite? Pode sim. Olha o pedaço de queijo aqui. É queijo. É queijo. Não sei se é porque eu gosto de queijo. Tenha vontade. Pode comer tudo, tá? Beijo, gente. Eu não gostei. A Emily gostou. Então. Se o meu pai e o meu irmão não quiser, o panetone vai ficar só para mim. Eu acho que eles não vão gostar, não. Bom? Ó. Beijo, tchau. Aqui está o chocotone. O panetone, quer dizer. Eu não gosto de queijo. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri